É o baile dos vigares, tá tocando no paredão Só um teste, diretamente da zona leste, é o P7 Essa é nova, 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 essa é nova Sequência da sentada Cê tá num, 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 cê tá Agora é a parte 2 P7 Olha que é da hora Pega as piranha Depois ele joga as cor P7 Pega as piranha Pega as piranha Pega as piranha Pega as piranha T 10 o P7 Essa é nova, essa é nova, essa é nova, essa é nova, essa é nova Sequência da sentada Certa não, certa não, certa não, certa não, viu Agora é a parte 2 Centaro, 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 Dele Centaro, 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 Dele Centaro, 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 Dele Tchetano, 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 tchetano Soltece, diretamente da dona Leste, seu P7 Fule tanto do verdinho, que ninguém é capaz de estragar P7, moleque é da hora, pega as piranha, depois ele chega Eu P7 Eu P7 Pega as piranha, depois ele chega Eu P7 Pega as piranha, depois ele chega